Porque em geral, quando é o aniversário do seu filho, do seu pai, de algum familiar, você celebra, faz uma festa, tem alimentação, tem tudo, né? Então, na mesma forma, o donkey está pensando, deve ser que hoje é meu, feliz, ou hoje é meu. Mas esse é o que todos os homens celebram para mim, e há muito amor e afixão, me alimentando, completamente. Meu neve, cheio, cheio de garland. E todo mundo dançando, cantando, meu feliz dia, eu também tenho que cantar. Então, como eles estão fazendo isso para mim, dançando e cantando, eu tenho que retribuir, eu também tenho que cantar e dançar. No meu feliz dia, eu tenho que cantar e dançar. Então, todo mundo está feliz, sim, esse é meu feliz dia, feliz dia. Hoje é meu feliz aniversário, então eu tenho que retribuir essas pessoas, e também tem que cantar e dançar. Então, o donkey começou a dançar. Feliz aniversário, feliz aniversário, feliz aniversário. Feliz aniversário, feliz aniversário, feliz aniversário, feliz aniversário, feliz aniversário. Aí alguém chegou para o jumento assim. Ei jumento, para de dançar, você não percebe que no seu lobo tem a deusa Xitala, a deusa da doença? Ela vai cair. Aí quem falou foi o dono dele, mas o jumento não quis nem ouvir o que o dono estava falando. E o dono sanguia muito bem. Ele continuou muito feliz. E por causa disso, a deidade que estava no lombo do jumento começou a balançar para cima e para lá, e acabou caindo e quebrou. Naquela época, o bíblio ficou com raiva, bateu muito, espancou o pobre do jumento, e acabou morrendo. É assim, vejam como é tolo o jumento, né? Mas se você se refugiar aos pés de lote de baladeira para o bú, ele com certeza vai eliminar todas essas tolices, essa ignorância do seu coração. Sim. 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 O que ele me ensinou? O que ele me ensinou? O que ele me ensinou? Então, Shila, Cristian Das Cabral de Goswami, muito humilde, ele faz essa oração em que ele diz quem vai me dar abrigo, quem vai me dar refúgio apenas Nityananda Prabhu, que é a Kanda Gurutatu. Eu sou tão perverso, sou tão pecaminoso, não tenho nenhuma qualidade. Então, ninguém vai me dar abrigo senão Nityananda Prabhu. E ele até fala assim, aquele que pronunciar o meu nome vai para o inferno. Aquele que pronunciar o meu nome vai perder todas as suas atividades piedosas. Por isso, a única pessoa que vai me dar refúgio, Nityananda Prabhu, a Kanda Gurutatu. A única pessoa que não pode me dar refúgio, não pode me dar refúgio. A única pessoa que não pode me dar refúgio. A única pessoa que não dá refúgio. A única pessoa que não dá refúgio. O que ele dizia para as outras? Por isso, sempre se lembrem de Nityananda Prabhu ou Bala Deva Prabhu, a Kanda Gurutatu, porque só ele pode nos dar refúgio. Só a Guru Deva pode nos dar refúgio. Nem o próprio Cristo nos dá refúgio. Só a Guru Deva. Aней que a Nityananda é um corpo muito mais Santo e um corpo muito mais Muito cuidado, se mantinam as comunidades para a Nityananda Bala Deva Prabhu. Ele vai chegar ao nosso melhor Perfecção, e Adivinja Radha, Amém, Cristo. Então nessa canção se diz que a gente deve agarrar com todo cuidado os pés do loto de Nityananda Prabhu porque Ele é aquele que pode nos dar a perfeição máxima, que é conquistar o amor divino de Radha Krishna. O Manoj está cantando essa linda canção de Narutam Dastakura. Isso é muito importante, muito cuidado. Sempre se lembra para o Nitananda Prabhu, sempre se lembra para o Baladip Prabhu. Então isso é muito importante, devemos ter todo o cuidado de sempre nos lembrarmos de Nitananda Prabhu ou Baladip Prabhu, Gurupada Padma. Dhyana Mulam, Gurupada. A fonte de todos os tipos de meditação é a meditação do Lodos de Guru Padma. Dhyana Mulam, Guru Murthy. A fonte de todos os tipos de meditação é a meditação do Gurudev, Guru Dhyana. A fonte de todos os tipos de meditação são os pés de Lodos de Guru Padma, Gurudev. Mas o Baladip Prabhu, Bhajanai Sadhana, essa vida é apenas para o Jai Gurudev, Gurudev, Gurudev. Como o Anangamo Anangamuchari. Um dia eu disse ao discípulo Bhajana e Sadhana. Quando ele acabou de deixar o corpo, ele também atorou o Gurudev. Então sempre pratiquem Bhajana e Sadhana, sempre glorificando o Gurudev, falando Jai Gurudev, Jai Gurudev. Como o exemplo de Anangamo Anangamuchari, um discípulo de Shila Bhakti Pagana Keshagoswami Maharaj, que na hora de partir desse mundo, ele cantou Jai Gurudev, Jai Gurudev. Então agora vem o Baladip Prabhu, Akhanda Gurudev. Então em dia, Sukadeva Samipad, muito glorificado, sobre o Baladip Prabhu, como o Baladip Prabhu, ele entregou-se o Danky Vagradhava Asura. Então, Sukadeva Samipad, ele conta essa história muito, muito linda, glorificando Baladeva, que é Guru Tattu, Akhanda Guru Tattu. E pra isso ele conta a história de como Baladeva Prabhu libertou Denukasura. Então, o tempo é muito curto. Krishna Lila, Anangamuchari. Muitos anos passaram a Krishna em Simadavaya Gautama. Sukadeva Samipad falou. Mas Krishna, ele performa o topmost Lila, que é Rasa Lila. O tempo é muito breve, e Krishna Lila é ananta, é ilimitada. Mas, muitas histórias, Sukadeva Samipad, mas ele conta a Lila mais elevada, que é Rasa Lila. Mas, antes de realizar a Rasa Lila, Krishna realizou duas Lilas muito importantes. Uma é Kaliyadaman Lila e Govadandhala Lila. Isso é super natural. Praakrita Lila. Só que o Bhagavan pode fazer essa Lila. Não há outras. Essas Lilas são sobrenaturais. A Praakrita Lila. Só o Bhagavan pode realizar essas Lilas. Ninguém mais. Isso se chama Kaliyadaman Lila. Então, por isso, Sukadeva Samipad, ele contou uma maravilhosa história de como Krishna subjugou Kaliyadaman Lila. Então, por isso, Sukadeva Samipad, conta a história de como Krishna subjugou Kaliyadaman Lila. Parikrita Maharaj. E Sukadeva Samipad, disse, Hey Maharaj Parikrita, listen. There is one snake Kaliyad. Who lives in Joguna and contaminated the water of the Joguna. Então, Sukadeva Samipad começa a contar a história. Hey Maharaj Parikrita, ouça a história de Kaliyad, uma serpente que morava na Joguna e contaminou toda a água do rio Joguna. Quando eu ouvi essa katha, Parikrita Maharaj, Parikrita Maharaj, Parikrita Maharaj, Parikrita Maharaj, Basically, listen very carefully. And in the beginning of the Krishna Shakta Yuga, Porque ele tem duas esposas, uma chamada Kodru e outra chamada Binatá. Kodru e Binatá. Então, como boas co-esposas, elas estavam sempre brigando. Uma esposa é muito difícil manter. Uma co-esposa é possível manter a vida. Certa vez um cortador de lenha estava cortando lenha à margem de um rio. E de repente o machado dele caiu dentro do rio. Depois ele chorou para o ex. Depois, presidindo os dedos de água, Varunadev perguntou por que você está chorando. Depois ele disse, oh meu Deus, meu ex caiu dentro do rio. E aí, Varunadev falou assim, oh não, não se preocupe, eu vou lá e vou pegar o machado e devolver para você. Então, Varunadev, primeiro, trouxe um muito caro, caro e maravilhoso, e disse, isso é o seu. E aí, Varunadev, quando ele voltou lá do fundo do rio, ele trouxe um machado, e disse, isso é o seu. E aí, Varunadev, quando ele voltou lá do fundo do rio, ele trouxe um machado, assim, completamente de ouro, e perguntou para o cortador de lenha, esse aqui que é o seu machado, e falou assim, não, meu senhor, não é esse não. E aí, Varunadev, ele pediu um machado de prata, e perguntou a mesma coisa, é seu esse aqui, e falou assim, não, meu senhor, o meu machado não é de prata, não é esse não. E aí, Varunadev trouxe aquele machado velho, de ferro, e mostrou para o cortador de lenha, e perguntou, é seu esse aqui, e falou assim, sim, sim, meu senhor, esse aqui é o meu machado. E aí, Varunadev falou assim, estou muito feliz com a sua honestidade, porque a honestidade é a melhor filosofia de vida. E aí, Varunadev falou assim, como você é muito honesto, leva logo os três, leva os de ferro, os de prata e os de ouro. Aí, Varunadev, ele tornou vindo para seu pai, talvez depois de 10, 15 anos, novamente, ele chegou no mesmo lugar, cortando a madeira com sua esposa. E aí, se passaram dez, quinze anos, aquele cortador de lenha voltou para a beira do mesmo rio, dessa vez acompanhado da sua esposa. E aí, por acidente, a sua esposa escorregou e caiu e foi lá, foi para lá no fundo da água do rio. E de novo, o cortador de lenha ficou chorando, ó, minha esposa está lá no fundo do rio, ó, não. Aí, Varunandev falou, ó, o cortador de lenha, por que você está chorando aqui de novo? E aí, o cortador de lenha falou assim, ó, ó, meu senhor, a minha esposa caiu lá no rio, ela vai acabar se afogando. E aí, Varunandev falou assim, ó, não se preocupe, eu vou trazer para você a sua esposa. E aí, Varunandev, ele trouxe uma linda, 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 miss universo. E Varunandev trouxe para o cortador de lenha uma lindíssima miss universo. Aí, Varunandev falou assim, ó, o cortador de lenha, essa aqui é a sua esposa? Aí, Varunandev falou assim, ó, cortador de lenha, essa aqui é a sua esposa? E aí, ele logo respondeu, sim, sim, essa é a minha esposa. E aí, Varunandev falou assim, seu estúpido, por que você está chorando? E aí, Varunandev falou assim, seu estúpido, por que você está sendo desonesto hoje? Eu conheço a sua esposa, ela é bem velha e feia. E agora você está dizendo que essa miss universo é a sua esposa? E aí, Varunandev disse, seu estúpido, ouvir meu orçamento. 15 anos antes, quando eu perdia meu ex, você me deu três. Goldeira, a vermelha e a vermelha. Então, eu estou pensando, se eu dizer que isso miss universo, a mulher não é minha esposa, então você trouxe outra mulher. Eu vou dizer, isso não é minha esposa, então você trouxe minha real esposa. Eu sei, minha esposa é uma esposa, velha, mas você é muito generoso, então você me dá três esposas. Uma esposa é muito difícil para manter minha vida, como possível manter minha três esposas. E aí, o cortador de lenha, muito humilde, falou assim, ó, senhor, aceite minha oração, meus pranamos. Eu vou explicar para o senhor. Há 15 anos atrás, eu vim aqui, perdi o meu machado de ferro, e o senhor me trouxe os outros dois machados, e depois me deu os três, porque o senhor me disse que eu era honesto. Agora, honestamente, eu vou explicar para o senhor que eu comecei a pensar, que o senhor, se... Eu sei quem é a minha esposa de verdade, que ela é velha e feia, mas o senhor me apresentou primeiro a missa e o universo. Imagine só se eu dissesse que ela não era minha, e depois o senhor me apresentaria uma segunda esposa. E depois o senhor me apresentaria a verdadeira esposa, e o senhor me dá três esposas, uma só, já é tão difícil. E depois o senhor me apresentaria a verdadeira esposa. tenham um mal doutor, a verdadeira esposa é que ele não recebeu. A verdadeira esposa constela, que ela está ouvindo essa esposa, patristo, ad 30 pesos, Eles mantaramuindo as outras. Tem um mal doutor, muito sábio e explicando aoachい. Imagine se a pessoa tem duas coisas por isso. Elas estão sempre brigando, e sempre uma tem inveja da outra. Kodru é a mãe das serpentes. Então voltando à história de Kodru, que é a mãe das serpentes. Binata é a mãe de Garuda. Um dia, Kodru disse a Binata, sabe? Qual é a cor das versões de Deus do Sol? Qual é a cor das versões de Deus do Sol? E aí Binata respondeu, os cavalos do Deus do Sol são brancos. Kodru disse que não, os cavalos do Deus do Sol são negros. E assim as duas começaram a brigar. Uma dizia que os cavalos eram brancos e a outra dizia que os cavalos eram negros. Mas, de qualquer forma, eles também discutiram com os outros. Se as versões de Deus do Sol são brancos, então eu vou ser seu servidor. Então, enquanto elas estavam discutindo, uma delas falou para a outra, se os cavalos do Deus do Sol forem brancos, eu me torno sua criada. Ou, a outra dizia, se os cavalos do Deus do Sol são negros, eu vou me tornar sua criada. Mas, de qualquer forma, Kodru sabia que os cavalos do Deus do Sol eram negros. Mas, Kodru tinha certeza que os cavalos do Deus do Sol eram brancos. Então, Kodru disse que, talvez eu vou me derrotar, então eu vou ser o servidor do Binata. Mas, Kodru pensou assim, e se eu for derrotada, eu vou me tornar a criada de Binata. Então, Kodru disse que, se eu for derrotada, eu vou me derrotar um pouco mais longe. De todas as cavalos do Sol, e todos os cavalos, e todos os cavalos. Então, eu disse ao Binata, que veja as cavalos do Sol, o colorido é branco, então o Binata é meu servidor. Então, Kodru, ela chamou os seus filhos, as cobras, e falou para elas se aproximarem, assim, não muito do Deus do Sol, e fazerem assim como um véu, de maneira que os cavalos do Deus do Sol parecessem negros. E com isso, ela ia conseguir que a outra, qual era a outra? A Binata? Se tornaria serva ou criada dela. Agora, Kodru disse para Binata, olha lá, veja lá como os cavalos do Deus do Sol são pretos, e por isso, Binata se tornou criada de Kodru. Porque as serpentes, filhas de Kodru, cobriram, a certa distância, cobriram os cavalos do Deus do Sol, que ficaram parecendo pretos. E quando o Garuda cresceu, ele perguntou para a mãe, para Binata, por que você acabou virando a criada de minha madrasta, Kodru? Então, Garuda perguntou para Kodru e seus filhos, como é que eu posso fazer para que a minha mãe se liberte de seus filhos? Todo dia digo que a época de Kodru você seria criada de Kodru. Então, toma-se a casa primeiro, gallons, taking os filhos? e nos dê, então a sua mãe vai ser livre da medicina. E aí as serpentes responderam para Garuda e a serpente que liderava as outras serpentes era Kalia e eles falaram assim para Garuda, se você for até os planetas celestiais e trouxer o néctar dos planetas celestiais e der para a gente, aí a gente vai libertar sua mãe. E assim Garuda foi até os planetas celestiais, trouxe o néctar dos planetas celestiais e ofereceu aquele néctar para Kalia. E aí Devaraj Indra, o rei do céu, se aproximou daquela serpente e falou assim, vejam só isso que vocês têm aí, é amrita, é néctar, e antes de vocês poderem beber, vocês primeiro precisam se purificar tomando banho no rio. E aqueles cobras tolas caíram com as palavras doces de Indra e foram tomar banho no rio, quando elas mergulharam no rio, ainda aproveitou e levou o néctar de volta para os planetas celestiais. E aí as serpentes quando saíram do banho, quando eles voltaram para o rio, eles não tinham néctar, não tinham néctar, não tinham néctar, então eles começam, talvez o néctar também se desligam nesse lugar, eles também se desligam, e aí as serpentes se cortam em dois peixes. E aí as serpentes quando saíram do banho, elas não encontraram mais o néctar ali, e aí elas pensaram, e pode ser que tenha o recipiente do néctar tenha caído e derramado aqui na beira do rio, então elas começaram a lamber o chão ali na beira do rio, e por isso a língua das serpentes ficou dividida em duas. E por isso Kalia vivia brigando com Garuda, dizendo para Garuda, ou vocês nem chegaram a dar o néctar para a gente, e de qualquer maneira a sua mãe agora está livre, ela não é mais criada da nossa mãe. Garuda é muito poderoso, e com as suas asas ele bateu fortemente em Kalia. E como Kalia não estava conseguindo mais apanhar tanto de Garuda, ele saiu fugindo e se refugiou nas águas da Jamuna. Mas Garuda não veio perseguindo Kalia até as águas da Jamuna. E por isso Kalia ficou completamente a salvo nas águas da Jamuna. E por isso Kalia perguntou para Garuda por que Garuda não veio até as águas da Jamuna? E então Sukadev Goswami contou uma história muito bonita e bonita. Há um rissi, o seu nome é Soguri Rissi. Ele fazia a australidade na água da Jamuna há cerca de 10.000 anos. Então, Sukadev Goswami contou a belíssima história de Soguri Rissi, que praticou rigorosas austeridades mergulhadas nas águas da Jamuna, de pé nas águas da Jamuna por 10.000 anos. E muitos também peixes, muito perto do Soguri Rissi, de amor e da afição. E durante esses 10.000 anos, um monte de peixinho que estava ali ficou muito próximo dele e sentia amor e afeição por Soguri Rissi. Um dia Garuda veio em Jamuna e ele pegou um peixe mole e pegou. Um dia Garuda, ele mergulhou na água da Jamuna e pegou um peixe macho. E aí um peixe fêmea, que era casado com aquele peixe, reclamou com o Soguri Rissi que Garuda tinha matado o esposo dela. E aí o Soguri Rissi ficou com muita raiva quando viu aquela história e amaldiçoou Garuda. Garuda, se você voltar aqui às águas da Jamuna, você vai morrer na hora. Garuda é um Mahabhagavata. O que significa a maldição do Soguri Rissi? Mas ele muito humilde, ele evitava de vir até as águas da Jamuna. Para esse lugar, Garuda não veio a esse lugar. E aí, Kalia, ele pensou, oh, esse é o melhor lugar, eu vou estar aqui. É por isso que Garuda nunca vinha até a Jamuna e assim, Kalia considerou que aqui é um lugar muito seguro para ele ficar refugiado. Garuda, que Garuda, ele se afirmou com isso. Garuda, ele se afirmou com o monte de Rissi que ele acionou com os Estados Unidos do Mãabhagavata Garuda. Para esse lugar, ele perdia toda a vida de todos os frutos da austeridade, e a terra de rígula, ele abandonou 60 princes, Então, Diva Goswami Padre, nesse contexto, dá a explicação, a seguinte explicação, que Shobhari Rishi, de fato, cometeu uma ofensa aos pés de lotos de Mahabhagavata Garuda, e por isso ele perdeu todos os frutos daquela austeridade que ele tinha praticado durante 10 mil anos. E aí, o coração dele se encheu de desejos luxuriosos, e ele acabou se casando com as princesas, filhas do rei Mandata. Então, agora, Kaliya, ele está vivendo nesse rio de Jamunaharat, e contaminou o rio de Jamunaharat, e agora, Kaliya está vivendo ali no Jamunaharat, que ele mora num cantinho do rio de Jamunaharat, e ele contaminou todas as águas do rio de Jamunaharat. Um dia, Krishna estava brincando com seus amiguinhos ali perto, à margem do Jamunaharat, e um dos amiguinhos dele caiu nas águas, e aí Krishna imediatamente pulou para dentro da água. Finalmente, Krishna subjugou Kaliya, e dançou nos capelos, né, que tinha vários capelos assim, da serpente Kaliya. Kaliya, ele era muito cruel, né, muito cruel, ele não era em Sadhana, mas sua esposa, Nagapattini, era devoutora. Kaliya era uma serpente muito cruel, ela não praticava Sadhana e Bajan em Sadhana, mas ele era casado com as Nagapattini, todas as esposas praticavam Sadhana e Bajan. Quando Krishna dançou sobre os capelos de Kaliya, começou a sair um monte de sangue de cada uma das bocas de Kaliya. Porque o tempo está terminado, nós temos que falar, nós temos que regularizar Gavardhan Gata, por esse respeito, apenas, brevemente, muito, brevemente, Então, como o tempo está muito curto hoje, Mahanaj está contando a história de Kaliya, assim, brevemente, para depois contar a história de Gidiraj Gavardhan. Da época, os filhos de Kaliya, os filhos de Kaliya também, a gente, que queriam que o Senhor, que o senhor, ele era muito triste, ele era uma rascada, mas não tem fé com o Senhor. Os filhos de Kaliya, eles também... Os filhos de Kaliya, eles pôdiam que o Senhor, o Senhor, que o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, que o Senhor, o Senhor, que o Senhor! Então, as esposas de Kalih, as Nagapatnas, começaram a orar para Krishna, dizendo que sim, Você tem razão de querer fazer o que você fez com o Kaliya, porque ele é muito tolo, ele não tem fé em você. Aí elas perguntaram assim, mas que Sukriti Kaliya acumulou para ter os seus pés de rostro dançando sobre sua cabeça, que nem Brahma, nem Shiva, nem nada conseguem ter? Então para cada lila de Krishna existe um antecedente, porque sem a misericórdia de algum rishi, de algum muni, aí eu perdi. Ninguém recebe misericórdia de Krishna. Então talvez amanhã vamos discutir sobre o Kaliya, sobre a vida anterior, sobre a história da vida. Por que Krishna fez isso na cabeça dos cães de Kaliya? E também Kaliya percebeu muitas vezes a glória de Krishna. E agora percebeu que Krishna é o Bhagavan. E então Kaliya, ele também desistiu a glória de Krishna. E então Kaliya disse, E aí Kaliya, você tem que ir de Javuna e ir para Ramanak Dev, Fiji. E aí Kaliya disse, E aí Kaliya disse, E aí Kaliya, E aí Kaliya disse, E aí Kaliya disse, E aí Kaliya disse Ramanak indicados something. E saiu Ramanak Dev. E aí eles técnicos comecei a estação de que xeie e avaliu. Não? Kijit. 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 A Austrália e o sul. Então, amanhã, Maharaj está pensando, né, que amanhã ele vai contar com mais detalhes a história de Kaliah para explicar como que na história de vida de Kaliah ele conseguiu essa benção porque Krishna dançou sobre seus capelos. E Kalia, ele finalmente Depois de Krishna ter dançado sobre seus cabelos Kalia Percebeu as glórias de Krishna E se rendeu aos pés de lótus de Krishna Mas aí Krishna chegou para ele Agora que ele já era rendido a Krishna E Krishna falou assim Olha, você precisa ir para outro lugar Você precisa sair daqui da Jamuna E ir para as ilhas de Fiji Aí o garoto falou assim Mas se eu for para lá Kalia, desculpa Kalia falou para Krishna Se eu for para lá Garuda vai me matar Aí Krishna falou assim Não se preocupe Garuda é meu devoto Eu vou colocar sobre os seus cabelos As minhas pegadas E aí quando ele olhar Para as minhas pegadas sobre os seus cabelos Ele não vai perturbar você E assim Kalia finalmente foi para Fiji A primeira Kalia da Manila Krishna told many Sudeva Goswami Viva Padra Told Parikmara Maharaja Krishna performed Sweet Lene Vrandavan And with the gopis Leela Katha is there Venu Gita Sweet Lela Katha is there Then He also told very nice Beautiful story Leela Katha That is where How Krishna lifted Giriraja Gavardhan Baru Giriraja Maharaja Kiri Jai 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 Shemiraja Just five minutes I said to Giriraja Gavardhan Dharana Lila Katha Então depois desse belo Kalia Dhamma Lila Krishna realizou Lilas muito doces Com as gopis Como Venu Gita E Uma dessas lilas doces É O passatempo Pelo qual Krishna Ergue a colina Gavardhan Giriraja Gavardhan Baru Giriraja Maharaja Kiri Jai 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 Shri Hare In the month of Kartika Early in the morning Krishna Waked up And he came Mother Jashoda Então no mês de Kartika Era de manhã cedo Aí Krishna Se levantou E foi conversar com sua mãe Jashoda Mãe Jashoda Diz Você está preparando Muitas tipos de Deliciosas Preparações Que mãe Jashoda Estava na cozinha Fazendo um monte De preparações Deliciosas Aí Krishna Diz Mãe Jashoda Mãe Você está preparando Muitas tipos de Preparações Para quem Quanto é Mãe Ou Dauhiyabalade E aí Krishna Perguntou para Mãe Jashoda Mãe Hoje Veja que você Está fazendo Fazendo tantas Preparações Deliciosas Quem faz Aniversário Hoje Eu Ou O meu Dauhiyabalade Baladeiro Mãe Jashoda Não Não Vem 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 Mãe Todo dia Mandia Jashoda Dá um abraço Bem apertado Em Krishna Mãe Lhe dá praxada Mas hoje Ela fala assim Não, não, não Nem chega perto Vai lá ficar com seu pai Então, Krishna ficou um pouco irritado e foi falar com seu papai, Nanda Maharaj. E ele disse que a mãe estava preparando muitas coisas de preparação. Eu me perguntava por que ela estava fazendo essas coisas. Mas ele disse que não, não, não vim aqui. Naquela época, Nanda Maharaj disse que Krishna Gopal ouviu. Soguindo a nossa tradição,幾 anos nós também doc streaming Indra, então hoje nós assistiremos Indra. Então, isso enquanto estamos fazendo certão, todos os prajavasiques, que os prajagorобis, 저희가 preparando muitas coisas deliciosas para Indra puja. Então, quando o Christian foi falar com o Nanda Maharaj, ele falou para o Nanda Maharaj que tinha acontecido, que ele, como sempre, ia ver sua mãe que o abraçava, ele dava de mamar, etc. Mas que ele perguntou para ela porque ela estava fazendo tantas preparações deliciosas, e ela simplesmente disse, não, não vem aqui agora, sai daqui. Aí, Nanda Maharaj falou assim, Krishna Gopal, ouça, nós estamos na época em que a gente realiza Indra Puja, a adoração a Indra, e por isso todos os bijabases estão ocupados nas suas respectivas cozinhas, fazendo um monte de preparações que nós vamos hoje oferecer para Indra. Indra, Krishna é Bhagavan, mas ele está fazendo isso, como Krishna, e perguntou o Nanda Maharaj, quem é Indra? Por que você worship Indra? O que benefício ele vai ter? Krishna é Bhagavan, mas ele está realizando essa lila de perguntar para seu pai assim, mas quem é Indra? Por que está todo mundo fazendo tantas preparações para ele? E aí, Nanda Maharaj falou, Krishna, do you know, Indra, who is the king of heaven, and he, he will be pleased, then he will give us rain, water will come, and without water, we cannot live, and so, according to our tradition, we worship, have to worship Indra Bhagavan. E aí, Nanda Maharaj respondeu para Krishna, filho, Indra é o rei dos pães celestiais, e é ele que nos supre a água, a água da chuva, se a gente não fizer essa oferenda para ele, a gente não tem nem como viver, é por isso que segundo a nossa tradição, no dia de hoje a gente realiza Indra Puja. E Krishna é muito inteligente, ele perguntou para o pai, mas você já viu alguma vez, enquanto você está fazendo adoração, você já viu alguma vez, enquanto você está fazendo adoração, você já viu alguma vez? E aí, Nanda Maharaj falou, nunca vi, mas de qualquer modo, essa é a nossa tradição, no dia de hoje a gente tem que fazer Indra Puja, adoração ao senhor Indra. Aí, Krishna, que é muito inteligente, ele argumentou assim com o pai, é preciso fazer adoração bem no meio do oceano, porque mesmo no meio do oceano cai muita chuva. Ele continuou falando assim, e quem adora Indra no topo das montanhas, onde mesmo assim chove tanto? Se você adora Indra ou não, isso não faz nenhuma diferença, porque a chuva vem segundo a natureza. Não é verdade? Porque se você faz adoração ou não, a natureza supra a água das chuvas. Essa é uma regra da natureza material. E, Father, Nanda Maharaj, não precisa adorar Indra. Adore Giriraj-Govadana. Giriraj-Govadana é o nosso estadeiro. Aí Krishna fala assim, por isso, pai, a gente não precisa adorar Indra, adora Giriraj-Govadana, porque Giriraj-Govadana é a nossa estadeira, nossa deidade adorável. A chuva está adoração em Giriraj-Govadana, e a chuva vem, e a terra, e as cães comem a terra, e 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 a terra. Então é melhor, nós orçamos Giriraj-Govadana. Então, aí Krishna continua explicando para o pai, as nuvens sobrevoam Giriraj-Govadana, vem a chuva, a chuva dá a grama, as vacas comem a grama, e aí a gente tem leite. Então, nandamaharaj-Govadana fala assim, Krishna é tão pequenininho, mas o que ele falou faz todo sentido, é muito lógico o que ele falou. Então, nandamaharaj declarou, hoje nós vamos adorar Giriraj-Govadana, e não vamos fazer indrapuja. Então, segundo as instruções do nandamaharaj, todos os bijabases, eles trouxeram todas as preparações, e levam todas essas preparações para o colo, para a base de Giriraj-Govadana. Krishna é Bhagavan, e ele manifestou outra forma, e subiu no topo de Giriraj-Govadana. E ao mesmo tempo, Krishna está ao pé de Giriraj-Govadana, na companhia de todos os outros bijabases. Krishna himself, e o próprio Krishna adorou Giriraj-Govadana, e ele mostrou para os bijabases, olhem só, bijabases, agora Giriraj-Govadana se manifestou em cima da colina. Krishna disse, e aí Krishna falou para os bijabases, vocês alguma vez viram ainda se manifestar enquanto faziam indrapuja, e todo mundo falou, não, não, então vejam agora lá, Giriraj-Govadana acaba de se manifestar no topo da colina. E aí os bijabases falaram, sim, é verdade, Krishna só fala verdade, todas as palavras que Krishna fala, são realmente verdadeiras. Dessa maneira, todos os bijabases ofereceram suas preparações, todas elas, para Giriraj-Govadana. Arroz, dal, sabji, frutas, tudo o que eles prepararam, eles ofereceram para Giriraj-Govadana. E aí Giriraj-Govadana manifestou um monte de braços, e com os braços ele foi pegando todas aquelas oferendas e foi comendo tudo. Aí Krishna se voltou para o pai e falou, está vendo pai, quando você faz adoração ainda, você vê ainda aparecer e aceitar as oferendas? E ele falou, o pai falou, não, mas olha só, veja só agora, Giriraj-Govadana está pessoalmente aceitando todas as oferendas e engolindo tudo. E aí all the bijabases are very happy, because Jareb and Giriraj-Govadana eating all their offering, rice, dal, sugar, and sing, Anore, I will bring more, 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 more. E assim por isso os bijabases estavam muito felizes, porque Giriraj-Govadana estava diretamente comendo tudo. E ele falava, Anore, Anore, tragam mais, tragam mais preparações. Then Brajabases, again, they returned back to their home, and very quickly prepared many kinds of preparation, and offered to Giriraj-Govadana, and Giriraj-Govadana also eating green, Anore, Anore, bring more, 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 more. E aí os bijabases todos voltaram para suas cozinhas, suas casas, prepararam um monte de coisa deliciosa de novo, levaram para Giriraj, que comeu tudo de novo, e falou, Anore, Anore, tragam mais, eu quero mais, quero mais. Then Krishna noticed all his bijabases, now very tired. Then Krishna, very humble, told, hey, Giriraj-Govadana, you're satisfied. My bijabases, now, they are very tired. Just to now drink water of the Manasi Ganga. Then Giriraj-Govadana again drank the water of the Manasi Ganga, and... Then Krishna, I'm thinking, my brajabases, they prepare many kinds of preparation. where Giriraj-Govadana ate everything, but now about 3 p.m., hey, they are hungry, what do you eat? Aí Krishna pensou assim, os meus bijabases fizeram tantas preparações deliciosas, ofereceram para Giriraj-Govadana, e agora já são quase 3 da tarde, eles estão com fome, e não tem nada para eles comer? Giriraj-Govadana, 3 da tarde. Then Krishna told him, Giriraj-Govadana, you get some prashada, then again Giriraj-Govadana, you get some prashada. Then again Giriraj-Govadana, you get some prashada. Then Krishna said, look, Giriraj-Govadana, he's giving Tari Prashada to us, his remnants, Giriraj-Govadana. Then Krishna said, look, Giriraj-Govadana, you get some prashada. Then all Giriraj-Govadana became very surprised. And Krishna said, Krishna, you always speak that truth. Then Krishna told him, hey, Giriraj-Govadana, take Mahaprasada and do Giriraj-Govadana parikrama. Then Krishna and all Giriraj-Govadana took Mahaprasada, the remnants of Giriraj-Govadana-Mahaprasada and Krishna. And all these are doing parikrama. Krishna told him, we have to do Giriraj-Govadana parikrama. If you do Giriraj-Govadana parikrama, all your desire will be fulfilled. All your desires will be satisfied. And your life will be successful. And your life will be successful. Don't forget to do Giriraj-Govadana parikrama. You have to do Giriraj-Govadana parikrama. Don't forget to do Giriraj-Govadana parikrama. Now Giriraj-Govadana parikrama. Everyone stand up. Then everyone stand up. Giriraj-Arati. Giriraj-Arati. Be both. There is a final word for Giriraj-Govadana saji, no wonder what was the next word. Please join the top word for Giriraj-Govadana parikrama. Therefore, you may be present to the寓-Govadana parikrama. If you are the next word for Giriraj-Govadana parikrama. ¡Sakrati! Jiriraja jaya govardhana Jiriraja jaya govardhana Giri raja jaya govardhana Jiriraja jaya govardhana Mala Gopar dana Maharaja, Maharaja, dere mate mogotabiraja, Mala Gopar dana Maharaja, Maharaja, dere mate mogotabiraja, Mala Gopar dana Maharaja, Maharaja, dere mate mogotabiraja, Loma Gopar dana Maharaja, Maharaja, dere mate mogotabiraja, Oceana controlar waraja, Rigeramente Never teaching, Loma Gopar dana Maharaja, Alejandra, dere mate mogotabiraja, 河ajaja, dere mate mogotabiraja, рах squeal tanguta EVERY SINGHESSE Gaiantimala, oh mala, terema, temo por cabirá Shri Goparjana Maharaja, Maharaja, terema, temo por cabirá Shri Goparjana Maharaja, Maharaja, terema, temo por cabirá Shri Goparjana Maharaja, terema, temo por cabirá Shri Goparjana Maharaja, Maharaja, terema, temo por cabirá Shri Goparjana Maharaja, terema, temo por cabirá Shri Goparjana Maharaja, terema, temo por cabirá Shri Goparjana Maharaja, Maharaja, terema, temo por cabirá Shri Goparjana Maharaja, terema, temo por cabirá A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.